O cara não tem nada, rapaz, a natureza marcou a sua bola Ele adora uma bola recuada, né? Vai lá, moço, só tocar, vai lá Ah, não, velho É hora do xingar, tem que xingar Não! Não, tem que xingar, velho Você fome hoje, não, mano Hoje, vai ser fome? Não, o melhor que eu quero ficar lá no São Paulo, tá ali? O Lugimirim Ele tá sendo que é o Marim, sabe? Pô, esse Gilberto foi o dono da bola, sabe? Do Neto lá Betão, velho Pois é Não, já não mudou isso, né? E agora o José Henrique vendilou a chance de jogar naquilo Ele tem que ser um canto aí, tá lá Vamos alterar, jogando essa coisa José Henrique chega por dentro Emerson tá no meio, adestou direto Jack! Ativou! Já gerou Tinha três jogador na frente dele Não, só tocar a punha aqui que é melhor É Não, mas tinha o Guerreiro no meio Tinha um outro aqui dele Então tinha um no meio Quem tava ali? Olha o Paulo André Tite Tava na ponta Tite tá bem na ponta Capou Parece futebol feminino, velho Quando eu tava treinando o menino era assim Elas coriam pra ir buscar a bola perto do final da quadra Aí ela dava um toquinho pra trás Aí vinha a adversária Pegava a bola e fazia o gol Eu falava Deixa sair, deixa sair Toda hora Não vai não